E o Vasco perdeu a invencibilidade no ano, perdeu por 2x0 para Cabo Friense no Campeonato Carioca. Fim da invencibilidade este ano. Vasco pecou nas finalizações e perdeu para Cabo Friense lá em Cariacica, no Espírito Santo. O time errou muito no ataque e acabou sofrendo com falhas de marcação na defesa. Rincón e Bruno Lima marcaram os gols do jogo no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta a quarta-feira o resenho de às 9h30, no Raulino de Oliveira, em volta redonda. E no dia seguinte, às 9h30, a Cabo Friense recebe o volta redonda. Com este resultado, o que acontece? O Vasco ficou em terceiro lugar no grupo B, continua em terceiro lugar com 5 pontos, volta redonda com 7 pontos. E o Fluminense, que obteve 1 ponto no empate com o Botafogo, subiu para 11 pontos. E no grupo B, tristeza por um lado, porque o Vasco perdeu, mas deve ter uma pontinha de alegria, porque com a derrota, a Cabo Friense assumiu o grupo C, com 9 pontos. O Bangu continua em segundo lugar com 9 pontos. E o Flamengo, o Flamengo, abre o olho o Flamengo, desceu para terceiro lugar com 8 pontos. Tá certo, faltam ainda duas rodadas para terminar este turno do Campeonato Carioca. Então muita coisa pode acontecer. Mas o Flamengo, que todos achavam que estaria na ponta da tabela, em primeiro lugar, brigando ali, ou nem brigando, né, com o time que está, não vai brigar nada. Ele iria até disparar no primeiro lugar. Tá em terceiro lugar. Chances tem de classificar, o time é bom. Mas o que o Bel ainda fazendo com o Flamengo, poupando titulares toda hora, não sei não, viu. Cuidado, senão nem o Carioquinho o Flamengo leva. Mas é isso, essa rodada foi bom para o time do Carioca, ali, desculpa, foi bom para o Fluminense e Vasco, mas não foi bom para o Botafogo também não, né. O Botafogo empatou um a um com o Fluminense. Teria que ter ganho o jogo para dar uma respirada, faltando ainda dois jogos para concluir este turno, para tentar uma classificação entre o primeiro e o segundo colocado do Grupo C. Mas, voltando à fala da Cabofriense, né, talvez seja a surpresa do campeonato no momento. Primeiro lugar no grupo que tem o Flamengo, que é o Grupo C. Flamengo e Botafogo. Quem diria, quem apostaria suas fichas que a Cabofriense estaria agora, faltando duas rodadas para terminar este turno, estaria na frente do Flamengo? Hum, acho que quem apostasse não ia apostar na Cabofriense agora, em primeiro lugar do grupo. E também, abre o olho, né, o Botafogo, porque está difícil também conseguir subir para tentar dar uma mudada no panorama da tabela e tentar a classificação para as semifinais do Carioca. Mas, de antemão foi isso, o Vasco teve muita chance de ganhar o jogo, né. Talvez muitos pensam assim, ah, mas foi bom, porque com a derrota prejudicou o Flamengo. Mas não, para quem viu o jogo, quem ouviu o jogo também, viu que o Vasco pressionou, muita chance cristalina de marcar o gol. Mas hoje não era o dia do Vasco. Se estivesse jogando até agora, o Vasco acho que ainda não teria marcado gols. Mas é isso, né, futebol é uma caixinha de surpresa, né. É uma frase que não é nova, mas é uma realidade. O Vasco perdeu muitos gols e amargou a perda da sua invencibilidade neste ano. Valeu, galera!